O Esporte Clube Internacional tem a grande satisfação de receber um treinador que dispensa apresentações, um treinador que sempre reconheceu o Inter como a sua casa. Seja muito bem-vindo, Abel. Não sei se é a quinta, se é a sexta, se é a sétima passagem tua, que tu possa fazer um grande trabalho, bater o recorde como o treinador que mais números de jogos comandou a nossa equipe. E agora tu te sente à vontade de chamar o Beira-Rio mais uma vez como o estádio mais bonito do Brasil. Seja muito bem-vindo e um bom trabalho a todos. Mas continua sendo mais bonito. Tem umas pessoas que não entendem, mas outras têm que entender. E isso é bem opcional. Obrigado pelas palavras. O sete na numerologia é um número forte. Muito satisfeito, feliz, porque a recepção já foi diferente no Rio de Janeiro. Porque quando eu entrei na fila ali, vou para Porto Alegre, as pessoas se tocaram. Foi muito bom. A recepção aqui foi maravilhosa. Meu filho falou que a escola chegou até a se emocionar. E agora eu estou vendo um novo clube. Porque estive aqui em 2014, a última passagem. E vocês conseguiram transformar isso aqui realmente num nível muito alto, muito bom, de condição de trabalho. Agora é a gente pensar em levar tudo disso que é oferecido aqui para dentro do campo.